Olá, professor! Sou Vera Cabral e convido você a explorar na prática como o Copilot pode liberar seu tempo acelerando a criação das suas aulas. O Copilot que eu estou usando é a versão gratuita, que pode ser baixada no seu celular, notebook ou desktop. E por que usar o Copilot? Primeiro, ele não apenas responde as suas perguntas, mas também traz as referências bibliográficas usadas para gerar a resposta. Você pode até pedir para incluir ou excluir fontes específicas. O segundo motivo é a segurança. Os algoritmos do Copilot seguem os princípios de a responsável da Microsoft. Justiça, confiabilidade, privacidade e segurança, inclusão, transparência e responsabilidade. Vamos para a prática? Como a gente pode criar um plano de aula usando o Copilot na sua versão gratuita? Bom, eu trouxe para vocês um exemplo e a gente vai fazer juntos aqui, tá bom? Eu escolhi um tema de economia, que é a minha formação na graduação. Bom, então a ideia aqui é a gente exercitar essa criação. Eu pedi para ele surgir um plano de aula sobre metodologia científica para estudantes de segundo ano de economia. Poderia ter feito qualquer pergunta, mas foi essa. Olha só, já começou a aparecer. Então, ele me mostrou um plano de aula sobre metodologia científica, definiu para mim quais são os objetivos gerais, que eu gostei muito, que são compreender os conceitos fundamentais da metodologia científica, aplicar métodos científicos em pesquisas econômicas e desenvolver habilidades críticas e analíticas. Bom, se eu tenho aqui o currículo do meu curso, eu posso comparar, ou então eu já no meu prompt inicial, eu poderia ter colocado mais especificidade sobre o que eu queria como plano de aula. Mas eu fiz uma coisa bastante genérica. Ele me trouxe aqui um plano com várias semanas. Então, na semana 1, a ideia é trabalhar em torno de sua metodologia científica, semana 2, revisão bibliográfica, semana 3, desenvolvimento de hipóteses, semana 4, coleta de dados, semana 5, análise de dados, semana 6, fedação e apresentação de resultados, semana 7, ética na pesquisa, no caso, na economia. Bom, o que você achou desse plano? E me pergunta se pode detalhar mais alguma parte específica. Eu vou trabalhar com ele, pedindo para ele detalhar cada um desses temas. Detalhe cada um dos temas propostos e dê indicações bibliográficas. Vamos lá. Olha aqui. Então, se eu pensar para cada um deles, ele me trouxe o conteúdo e indicações bibliográficas. Ele me trouxe aqui para a semana 2. A mesma coisa. Vamos lá. Vamos ver semana a semana. Desenvolvimento de hipóteses também. Coleta de dados. Também. Análise de dados. Redação e apresentação de dados. E ética em pesquisa. Em todos eles, a gente tem a indicação. E vejam só. A BNP. São indicações que eu tinha feito uma avaliação inicial que me parece bastante pertinentes e relevantes. Bom, então, eu quero pedir para ele agora elaborar um roteiro de aula para o item 1 usando metodologias ativas. Vamos lá. Introdução à metodologia científica usando metodologias ativas. E olha a rapidez com que chega tudo aqui. Isso é alguma coisa surreal para quem, como eu, vem de um mundo completamente acadêmico. Então, vamos lá. Aqui. O objetivo da aula é compreender a importância da metodologia. A estrutura. Uma abertura de 10 minutos. E ele me sugere uma atividade de abertura com uma pergunta provocativa. Por que a metodologia científica é crucial para o avanço da economia? E como discussão, ele sugere que eu peça aos alunos que compartilhem suas respostas em pequenos grupos. Bom, trabalhando os conceitos. 20 minutos. Uma explanação breve. Expositivo. E sugere que eu traga alguns exemplos práticos de estudos econômicos que aplicaram esses métodos. Uma próxima atividade que é uma discussão em grupos. E depois dessa discussão, um compartilhamento dos resultados. No final, um workshop de hipóteses. Um brainstorming em que ele sugere que eu solicite aos alunos que pensem em questões econômicas que gostariam de investigar. depois um desenvolvimento em duplas onde os alunos devem formular as hipóteses hipóteses nula e alternativa para as suas questões. E cada dupla, depois, no final, como troca de feedback, cada dupla apresenta as suas hipóteses para a outra dupla e recebe o feedback. Uma aplicação prática, também com estudo de caso. E depois, no final, um encerramento e reflexão. Quais são os recursos necessários? Nesse caso, o material de leitura prévia, um quadro branco com marcadores, computadores ou tablets para que a gente consiga fazer essa discussão. Eu acho isso surpreendente o quanto esse tipo de coisa pode ajudar. Porque, assim, a partir dessa sugestão, eu posso enriquecer, eu posso questionar, eu posso pedir para ele fazer alguma coisa diferente, mas vamos continuar para não ficar muito longo isso daqui, tá? Bom, então, eu vou pedir para ele elaborar quatro questões avaliativas com cinco alternativas cada e vou pedir também para ele já me indicar a alternativa correta. Vamos lá. Aqui estão as questões avaliativas. Então, ele me faz uma primeira questão sobre qual é a principal diferença entre o método dedutivo e o método indutivo com cinco alternativas. E indica aqui qual é a resposta correta. O método dedutivo começa com teorias gerais, enquanto o método indutivo começa com observações específicas. Bom, questão dois, e me trabalha a questão da hipótese nula na pesquisa científica. Questão três, a principal função da revisão bibliográfica em uma pesquisa científica. E questão quatro, qual dos seguintes é um exemplo de fontes secundárias de dados. Todas as questões também me parecem muito interessantes para quem está trabalhando esta possibilidade de metodologia científica com os meus estudantes de segundo ano de economia. Não contente, eu vou pedir para ele proponha quatro questões discursivas. E vamos lá. Então, a primeira é explica a importância da metodologia científica na pesquisa econômica, como a aplicação de métodos científicos pode influenciar a precisão e a confiabilidade dos resultados em estudos econômicos. Eu estou lendo cada uma porque eu quero mostrar para vocês a qualidade dos resultados que vem a partir de uma pesquisa básica. Eu estou fazendo assim, sem nenhuma preparação prévia e sem ter pensado muito nisso. Compare contraste os métodos debutivo e indutivo na pesquisa científica e fornece exemplos de como cada método pode ser aplicado na formulação de teorias econômicas. E assim vamos. Então, eu tenho aqui quatro questões e ele mesmo me dá a dica de que essas questões permitem que os alunos reflitam criticamente sobre os conceitos discutidos e demonstrem sua capacidade de aplicar a metodologia científica em contextos reais. Se precisar de mais alguma coisa, eu estou aqui para ajudar. De novo, nada como a gentileza. Aí eu quero fazer uma provocação. Vou fazer aqui. Que tal incorporar Karl Popper nesta discussão? Vamos ver? Ou seja, eu estou sugerindo um autor que eu conheço, que eu acho super relevante quando a gente fala de metodologia científica e ele trouxe a possibilidade, o enriquecimento da minha aula e colocou mais um tópico, Karl Popper e a falsificabilidade. O objetivo, então, é compreender a importância da falsificabilidade na metodologia científica e aplicar os princípios de Popper em pesquisas econômicas. Aqui o roteiro que ele está dando para mim. De novo, eu acho surpreendente que isso do nada apareça na minha tela da forma que aparece quase que magicamente. E me dá as duas sugestões bibliográficas que primeiro é o próprio Popper The Logical Scientific Discovery e mais um outro livro sobre o Popper. E já aproveitou e trouxe para mim uma questão dissertativa juntando aquela conversa que eu tive com ele antes. Não é do que se viu? Eu fiz a solicitação dele me dar questões avaliativas. Ele me pediu aqui, me trouxe uma questão dissertativa que é explicar a importância do princípio da falsificabilidade na pesquisa científica e como ele pode ser aplicado em estudos econômicos. E mais uma ideia legal aqui que é incorporar as ideias do Popper ajuda os alunos a entender melhor como construir hipóteses robustas e testáveis que são essenciais para a pesquisa científica em economia. Bom, aí eu quero fazer mais uma coisa. Vamos aqui testar. eu vou pedir ele proponha para a semana três um roteiro de aula baseado em soluções de problemas e é o famoso PDL. Vamos dar essa dica aqui para ele. Vamos ver como é que ele se sai com isso. Então, vamos estruturar a semana três desenvolvimento de fóteses utilizando abordagem de aprendizagem baseada em programa. Avaliação do impacto das políticas públicas no desemprego. Olha, já trouxe até o caso para mim. Os objetivos da aula e a estrutura da aula. A introdução ao problema com 20 minutos. A apresentação do problema. Explique a problemática. Como as políticas públicas influenciam as taxas de desemprego. A sugestão de conquistualização, pedindo para fornecer dados preliminares e um panorama geral sobre políticas públicas do desemprego. O segundo item, formação de grupos e discussão inicial, sugere a formação dos grupos e que eu peça aos grupos para discutirem possíveis fatores que podem influenciar o impacto de políticas públicas no desemprego. Terceiro item, pesquisa e formulação de hipóteses. Cada grupo deve realizar uma pesquisa rápida utilizando fontes acadêmicas e dados estatísticos. Formulação de hipóteses com base na pesquisa, cada grupo deve formular suas hipóteses nula e alternativa sobre o impacto das políticas públicas no desemprego. Bom, planejamento dos testes do teste das hipóteses outros 30 minutos instrua os alunos a planejar como testariam suas hipóteses quais dados coletariam quais métodos utilizariam e a discussão é cada grupo deve compartilhar seu plano de teste com a turma para receber feedback e sugestões. Apresentação dos grupos reflexão e conclusão e ele me sugere também recursos necessários que são acesso a computadores ou tablets para pesquisa fontes acadêmicas e bases de dados econômicos material de leitura prévia sobre metodologias e desenvolvimentos de hipóteses que está tudo coerente com desde o primeiro momento que eu pedi para ele me fornecer um plano de curso sobre metodologia científica para estudantes de segundo ano de economia eu fui fazendo então outras perguntas e pedindo para ele detalhar quanto mais eu peço detalhe quanto mais eu insiro informações ele vai indo mais fundo como eu disse no início aqui o objetivo é só provocar todos vocês a fazerem esse teste a começarem a brincar e a começar a usar o recurso para as suas aulas reais ninguém está falando que vocês devem substituir ou usar esse roteiro como sendo uma coisa fechada como sendo algo sem discussão que vocês peguem isso aqui e já apliquem direto sempre vale a crítica o nome copilot ele já é exatamente a partir desse pressuposto essa é uma ferramenta que ajuda os seres humanos a fazerem coisas melhores a melhorarem a sua produtividade a trabalharem sempre de uma forma melhor o que eu acho com todo o conhecimento que você como professor tem se você faz uma sugestão desse tipo você tem um interlocutor para discutir eu pessoalmente uso muito quando vou fazer qualquer coisa do tipo escrever um texto ou fazer uma apresentação e no caso de aulas também eu sempre checo se tem uma ideia nova se tem alguma coisa que me traga alguma manifestação mais legal que possa enriquecer a minha aula claro a revisão interação e verificação do conteúdo e das fontes continuam sendo fundamentais usar o copilot para criar suas aulas economiza tempo e melhora a qualidade delas além de sugerir planos de aula o copilot também ajuda na criação e revisão de documentos acadêmicos oferece feedback sobre trabalhos escritos dos alunos e pode ser utilizado de várias outras maneiras que você descobrirá com uso contínuo no próximo vídeo vamos apresentar uma outra ferramenta super importante e gratuita o progresso de pesquisa